E... salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Lost Eidolons. No vídeo passado a gente fez um monte de diálogo, né? Os dois irmãos aqui chegaram no acampamento, Gizep e Leta, e eles provavelmente vão se juntar a nós mais pra frente quando a gente for conseguindo mais amizade com eles. Nós conseguimos a Karin, no grupo, que é a caçadora. Fizemos um combatezinho com ela, inauguramos a menina. No bom senti... olha... Acho que em todos os sentidos seria bom. Então, inauguramos ela e é isso galera. Não tem muito mais o que fazer agora. Tem que esperar e fazer a missão da história, né? Então vamos logo fazer a missão da história, que é o mais importante no momento. E simbora. Cadê o velho Gil... O Albrecht não tem diálogo pra fazer, não tem nada pra gente... É fazer aqui, os planos e não sei o que, não tem nada importante aqui galera. Simbora. Cadê Gilberto? Vamos conversar. Missão da história, galera. Oi, oldtimer. Parece que nós ganhamos. Parece assim, não é? Ah, galera. Like no vídeo, tá? Muito importante. Like no vídeo e comentário. Eu digo que todo o fim é só um novo começo. Ok, falamos com o Gilberto. Vá ver como o Martial está. Eu fico meio receoso do rumo que a história tá tomando, galera. Não tá com uma impressão de despedida esse game aqui. Tipo, a gente tomou um lugar aqui, né? Que era o castelo. Acabamos com um pedaço do Império aqui. Eu fico agora me perguntando... Será que vai morrer gente? No começo do jogo a gente é emboscado, né? No tutorial lá. Sei lá, mano. A história do jogo não me parece ser muito bonitinha. Respeitarei sua escolha, seja qual for. Eu gostaria de deixar de ficar, claro. Mas se você quiser deixar, eu não vou te impedir. Eu vou respeitar qualquer escolha que você faça. Uma vez que eu tinha falado quando tudo isso foi terminado, eu intendo que minha vida voltar à normal. Agora eu não consigo lembrar o que normal era. E quando eu penso em meu futuro... Por algum motivo, sua face sempre se lembra. É, mano. Amizade, porra. Ela quer ficar com a gente mais um tempo. Fique, Marcello. É isso aí, Marcello. Seguinte, galera. Peraí. Eu acho que eu tinha um item pra equipar num personagem. Que era tipo um item raro de pano. Armadura de pano endurecida. Eu nem sei qual mago usa isso. Sinceramente. Deixa eu ver aqui os magos. Dane. Qual que é a armadura que o Dane tem? Ah, ele não tem. Vamos lá, Dane. Coloca a armadura de pano endurecida nele. GG, mano. Vambora. Eu tava com isso na cabeça um tempo. Eu peguei esse item e eu não sabia se eu tinha equipado em alguém. Vamos falar com os personagens aqui antes de começar a próxima parte. Meio que a gente terminou a missão, né? Que era tomar um território grandão aqui. As batalhas já acabaram praticamente. E eu pensei que o Castilhão era impressionante. Você realmente acha que alguém nos confundiria em um lugar como esse? Eu acho que um rei iria manter sua palavra. Para agora, nós devemos retornar e ver o que acontece agora. Então, isso é realmente isso? Não mais lutas? Ah, o Império tem holdouts por anos. Tem sempre que ter bandidos para lidar com. Agora, eles podem ser pequenos. Ok Dar um discurso Do estrado Caramba, vamos lá Vamos fazer aquele discurso, galera Vai ser legal Discurso de fim de capítulo, né Qual capítulo a gente tá? Tá no 15, né É no 17 que a gente pode trocar de classe De novo Tamo quase lá, mano Simbora É como eu tava falando antes, é meio que um fim de capítulo da história, né É um fim de arco Aqui, né A gente tomou os territórios do Império agora E agora o Império vai contra-atacar, provavelmente, né Não vai ficar só nisso Não vai ficar só nisso isso aqui O Império vai atacar a gente Vai morrer gente Já tô até imaginando isso, mano Tristeza Vamos lá, vamos fazer o discurso aqui A tiranha do Império está terminando Hoje foi uma grande vitória E nós ganhamos Nunca esqueçam as vidas que nós perdemos Their sacrifices Are what got us here Let's toast to those who went on ahead And our new home I hope you all join me on the journey to come Well done, everyone Aê, mano Missão cumprida Agora é só sair do acampamento, galera E ir pro próximo capítulo O que será que deu com o Balastar, né O Balastar foi pra cima no mapa E conquistou as partes de cima E a gente conquistou o centro do Império aqui, né Vambora, galera Hum, a gente vai se encontrar com ele, ó Falta mais um território aqui pra conquistar Banquete de Sangue Nossa Tá virando Game of Thrones esse jogo, hein Já faz um tempo já Mas agora Você está aqui, Early Por favor, nos juntou Você dormiu bem, Cap? Em meio I've gotten so used to nights on the battlefield Sleeping in a real bed hurts my back Then do I have good news for you Has something happened? Balastar's just around the corner Once his forces pass Lampricaz Won't take him long to reach up One way or another When Balastar arrives Things are going to get loud in a hurry Speaking of which Is Liriar usually this quiet? Not at all This is the first I've ever seen it like Well, even the animals are hiding You'd think the place was abandoned Seems like the whole city is holding its breath Makes sense, though Nobody here knows you from a hole in the ground Only natural they'd be afraid I guess you're right We need to circulate word among the populace That we intend them no harm That's the only way we'll get the city running again In that case Let's all head to the tavern What? We've got to win the people's trust, right? What better way than face to face? Well, that sounds good to me Please You're the last one these people need bothering Ah, what do you know? People love me All right, crew Inns, markets, street corners Anywhere people gather Let's spread the word Liriar's under new management This was a good idea Ah, the city seems to be returning to life You know what they say Never drink with mercenaries We tend to grow on people I'm glad we can put the people of Liriar at ease Do you have a moment? I have something I wish to speak with you about Sure, go ahead I've been searching for more information On the power we discussed before I believe there is much to learn here That's good news, right? Possibly It appears that Emperor Ludovictus Was aware of this power as well There are traces here of research Not unlike my own I'll need to do some more digging But with luck I believe we may soon be able to harness The power within you Take your time Take your time We can talk when you know more Hey Eden There's a messenger from Ballastar On my way I apologize I just sent him away The message was that Ballastar is approaching the capital We're to open the gates upon his arrival But before it comes to that There's something you need to know What's that? The rumors regarding his troops have not subsided I've heard they're torching villages now What is that, man? They say Ballastar himself is leading the massacres And that he's come into possession of strange new powers What is that, man? Albrecht mentioned something like that earlier But this all sounds a little far-fetched It's just wartime gossip Scared people getting each other worked up Like how folks around here were I sincerely hope that's the case However Whether the rumors are true or not Adding an army to our present situation bodes ill Liriar is still recovering from recent events In a situation like this Ballastar and his forces can only add to the disarray That's true enough But Ballastar and his troops are also still part of the Banarian army Aside from these rumors We don't have much solid pretense to tell them they can't come in I might have an idea I'm listening There's a village not far from here by the name of Viadel It's an old ranching town And the trade roads between here and there are well kept How do you know all this? They make a barley wine I'm a fan of Anyway, why not meet with Ballastar there? It's not a bad idea But it still feels like it sends a certain message keeping them out Well, all you have to do is throw them a grand banquet in Viadel We bring them good food and supplies Respectfully explain the situation And nobody's ego gets bruised That's a great idea If we throw them a feast We can say we're celebrating both Ballastar's arrival And our victory here I don't know This whole situation has given me that prickly Who could turn down free food and drinks? I'm all in It's about time we have some fun around here A banquet, huh? Alright Let's start preparing And do this right A banquet tá muito suspeito, cara Que droga, mano Ah, mano, tá com cheiro de que vai dar tudo errado aqui nesse jogo, cara This should be enough for Ballastar's troops, right? So long as they don't request anything else I hope this goes well There are certainly enough ways it could go wrong Don't worry too much about it It'll just be a celebration of the Benarian Army victories Be right Let's try to enjoy ourselves Cap, a army of Ballastar has arrived Chegou Alô Ferrou, mano É agora, galera O tempo já chegou Como assim? Chegou a hora, Ballastar Vamos ver se o Eden ainda é um amigo Ou se ele se tornou um brahmo Que isso, mano? Well, they did bring us to Viadal Liriar would've been better On the other hand, they've thrown a banquet It's polite But it's drawing a line Ask me They don't want us in the city Hmm Something about it smells fishy Caramba, galera We can't be sure of anything Let's not rush to judgment Well, how long should we wait? They're already acting like they own the place If that isn't proof enough I don't know what is Please, come on in We've been expecting you Excuse us We've had a long journey And High Commander Ballastar Is feeling especially weary Yes Of It's been a while, Ballastar It's good to see you again Likewise Ih, mano Congratulations on your victory at Illinois Ih, mano It's an honor to celebrate Benario's victories like this Que isso, cara? Gods know we all worked hard enough to get here We brought plenty of food and drink So, please Make yourselves comfortable Now, enough formal stuff, huh? Let's eat So I hear you've taken ownership of Liriar Well King Abramo did promise me a reward Beyond my wildest dreams Bit much, if you ask me I don't know what I'm supposed to do With the whole city I should apologize I underestimated you What? Lady Marshal There was something off about Ballastar and his troops How so? They're still standing Como assim? And for an army of weary soldiers They aren't acting very hungry I had no idea the reward you were seeking Was the Imperial Capital itself To be honest I'm still kind of processing it Is that why you killed him then? What? I asked Is that why you and Abramo Put your scheming heads together To assassinate Issoro Fenice Puta merda, galera What the hell are you? Caramba, cara! Save your excuses Kaspar has already confessed to everything Admit it You've been scheming with a little worm Since the very start Hey, Issukara! Are you out of your mind? What makes you think me of all people Would want Issoro dead? The very land we're standing on Fine ending for a man of humble beginnings Now, hang on a minute There's been some kind of misunderstanding here Oh, aye Misunderstandings aplenty Man, oh, no For instance I can't understand why it's me Begging hospitality from you What the hell's gotten into your head? I didn't cut a deal with Abramo You stubborn ass The man ordered me to come here I had no choice Following orders is always a choice That's... I shouldn't be surprised You're making all the same excuses as the other mercenary Other mercen... Wait, you mean Clara? Ih, mano, fodeu Enough of this N' isso, galera? Cap! Brother You're so far off the path I don't even know where to begin Don't do this, Ballastar I'm begging you Pathetic Mano The time is now We must flee What are you... Eden, now? Aí, galera Vamos lá Tá todo mundo em formação aqui Eu coloquei o cavalo no Robin pra dar uma variada Que isso, cara? Foi uma emboscada completa isso aqui O Ballastar tá loucão Completamente E os caras tão loucos But to think you'd kill the High Commander That's bullshit Isora was like a father to me I wouldn't do anything Lying right to the end I would have sent you off painlessly But if you're not willing to come clean Gods There's no point in trying to talk any further The fact that they've already surrounded us Means that they intended to kill us from the... How the hell did things end up like this? I can't make sense of it The only thing you need to concern yourself with Is getting out of this place All right It's gonna be chaos when this is over But for now Let's just focus on getting out of here Everyone They're prepared to slaughter each and every one of us If you want to live Pick up your sword and fight for your life We will survive this Mano Caramba, cara Simbora, galera Pra quem não tá lembrando Esse é o começo do jogo, tá? Esse é o começo do jogo Pra quem não tá lembrando Bruxo nível 26 Cavaleiro 26 Guerreiro de Elite Rapaz Rapaz Vambora Eden Vem pra cá pra frente Vem pra cá pra cá E atrai todo mundo já Você pode fazer isso Você pode fazer isso Robin, vem pra cá Já mete tiro distante nesse cara aqui Pronto, já se fudeu já esse cara aqui Hum... Vem você pra cá Onde é que vai aquele maluco? Vem, vem o... Vem o Robert pra cá Não importa o quão cuidadoso que você esteja O que é necessário é um erro Andréa... Ok Atrás do Eden Pra poder dar flechada nos caras Entendido Eu espero que isso te ajude Esse mago não acerta ninguém, né Com graça radiante Nada Eu vou trazer justiça a essa terra Simplesmente Será que o Gilbert consegue tacar magia lá na frente E dar silence a algum mago? Não, vai faltar um... Uma... Uma... Uma corridinha Não, não vale a pena não, mano Gilbert, fica aqui atrás Vai tomar flechada? Porra, não quero tomar flechada não Fica aqui atrás, vai Os magos estão todos meio... Meio sem... Sem espaço pra ir Eu tenho pouco melee Muito ranged Mas foi uma escolha que eu fiz, tá? É bem melhor Prender os bonecos num lugar Impedir que eles apanem Porque você tem muito boneco que anda E precisa se movimentar Muito personagem melee Eu sempre optei por dois arqueiros No caso Andréa e Robin Porque... Faz mais sentido, na minha opinião Toma flechada, otário Seguinte agora Esse cara não vai atacar Tá todo mundo preso Ah, esse cara tacou o Roberto Mas o Roberto não apanou Toma crítico Tomou uma furada na cabeça Tá, seguinte Como você comandou Bola de fuego Pronto, acabou Espada não tem pra atacar esse cara Você tem que atacar Eu posso lidar com isso Habilidade Onda perfurante Vai pegar nos dois Vai matar um Vai matar um cara E não mata o outro Pronto, matou os dois Maravilha Eu não trouxe o Francisco na luta Preferi não trazer Graça radiante Nesse cara aqui Mata esse maluco aqui Pronto E vamos dar a volta Com o Robin Eu devia estar usando o cavalo No Robin Desde o começo Porque o Robin É o cara que cuida Dos cavalos, né Lory Wise Faria mais sentido Vamos curar esse cara Vamos curar o Robin Purificação Indo de cura Tá longe Pronto Busa restauradora Gilbert Vem aqui cercar esse cara aqui Fraque... Ih, não dá Pera aí Nossa, mas Que merda Pera aí Tem pra cá Iden Ataque esse cara aqui Pilar de fogo Nesse cara aqui Não precisa Se preocupar tanto com O mago que a Andrea mata Opa, 25 Boa, Andrea O Gilbrecht agora pode matar Esse cara aqui com fraqueza Pronto, acabou Tá sobrou o carinha Coitado Bom Cadê o... Um plano Vamos curar a Andrea Aqui com a Personagem aqui Usa toque restaurador Pra topar ela De uma vez Vamos Rolando O Robin Vem pra cá Onde estamos indo De novo? Sim, senhor Não se acima Beleza Limpamos aqui na frente O Eden Quase nível 30 Lembrando que no nível 30 Ele pega a classe soberano É uma classe Que só ele tem Esse era o começo Do tutorial do game Galera A gente começa bem aqui Será que vai morrer gente? Será que vai morrer gente? Será, 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 será Será que vai morrer gente Galera? Ai, 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 ai Você vê as árvores Eu vou fazer o que eu posso Você vê as árvores Luz restauradora Pronto Vem pra cá Você é Albert Gente Seguinte, vem pra cá Vamo vim pra cá com o nosso machadeiro aqui, bate Cadê o velho? Os planos são como boos, só bom até que eles saem Pronto Os caras são ferrados agora Tira o distante A névoa já matou pelo menos dois caras ali Não dá um crítico, mano, tá de sacanagem Tá, vamo lá Magia, luz torrencial Aqui nós vamos Troca de arma, olha só Posso dar uma flechada nesse cara aqui, vai tomar Eu vejo que nesse game, galera, tem poucas habilidades de mover o inimigo Por exemplo Eu bater no carro e empurrar ele do lado pra outro Pouquíssimas habilidades Poderia ter mais Se eu derrubar, que a luz tenha uso na minha morte Hino de cura, graça, luz restauradora Vou curar o Albrecht Tá ali Caramba, mano Será que vai dar com a história agora que a gente descobriu a traição do Balastar Ou a loucura do Balastar, né Balastar tá completamente louco Tá morto, amigo Hum, deu crítico Vamos lá Trocar de arma, né Claro Será que eu me ferro Se eu der um choque no cara aqui, estando na parada aqui Vamos bater nele Porra, bloqueou, mano Tá sacanagem, cara Vamos lá, vamo dar um choque no cara aqui Vai matar um e der choque no outro Pronto, pensei que eu fosse acertar meu amigo aqui Mas não acertei ninguém, não Trane nunca vai me betrayar Eu vou fazer o que eu posso Pino de cura Topa ele aqui 27 GG, mano O boneco dá um peido cura, né O boneco dá um peido cura, é engraçado Dá um peido cura não, né Dá um peido Ganha nível Qualquer coisa que você faz nesse jogo, dá XP, mano Eu acho isso muito engraçado Enquanto tem jogo que é tipo difícil de upar Esse aqui tu faz qualquer coisa, tu ganha XP, mano Quem se lembra dos RPGs aí antigos Os Breath of Fire Breath of Fire ou Fire Emblem Fire Emblem Era difícil de upar, mano Não era tão rápido Aqui tu dá um peido O boneco é culpa de nível Tem André junto Vem você pra cá O único mago que não tava Na fight Porque tava molhado Lembrando O Leon não precisa ter uma cura Sim, senhor Tantas vezes Por um único motivo O Leon, ele Dá mais dano Conforme ele tá molhado, né Não precisa curar o personagem Eu vou usar uma poção de cura pequena aqui Com o Albert Pronto Assim não precisa gastar a cura Claro Move o Gilbert pra cá Andréa pra cá Andréa tem flecha de fogo Andréa ainda não tem flecha de fogo Por qual motivo será Eu não liberei flecha de fogo com a Andréa Ainda Estranho E pra cá Pra frente Toque restaurador Poder Não Explosão sagrada É pouco Nossa Mas eu tenho muita cura Um poder alto Eu vou curar o Linardi aqui Só pra ele ficar topado Pra próxima O próximo encontro ali Que eu não sei o que vai rolar Galera O Leon eu não vou curar não Vou deixar ele assim Beleza É o meu turno agora Ih, caralho Ferrou, galera É Estamos ferrados Vamos usar o velho Não, peraí Primeiro vem o Eden pra cá Não, na real A gente tem que purificar o Eden Tem que purificar ele, mano Se a gente não purificar o Eden Ele não anda, né Vamos purificar ele Desse Desse Debuff molhado dele Purificou? Purificou Pronto, agora ele vai lá na frente Beleza, vem aqui Defesa Ih, mano Ih, caralho Igualzinho na história No começo Não se preocupe Você vai sentir uma coisa Caramba, mano Quem é que tá aqui O Merten Ah, mano Tá todo mundo caçando a gente, galera Esse Hector nunca gostou da gente Mas os outros ali A gente até que tinha um diálogozinho, né Vamos flanquear por aqui O arqueiro lá vai me acertar Filha da mãe Ah, mas que filha da puta, cara Me acerta por onde? Meu Deus O cara me acerta por todos os lados Beleza Vamos ficar aqui no mato Deixa o André aqui Fine André é engraçado A fala dela Fine Tipo Chato você Ela não gosta de receber a ordem Sei lá, do Eden Vamos ficar bem aqui com o Leon Numa posição em que ele não morra, né Tem esse problema também Pra cá, velho Névoa, blá, blá, blá A gente pode usar ela bem aqui E o inimigo vai ter que passar por ela, galera O campo de batalha tá obstruído agora Ou o inimigo passa por essa névoa É, ou o inimigo vai ter que passar por a névoa O campo de batalha ficou obstruído A IA não é muito É, ele passou pelo canto Isso já prejudica eles Meio que prejudica eles Eles estão prejudicados só por terem que passar pelo canto ali Ó, o arqueiro desceu ali pra atacar o Robin Pena que o Robin não contra-ataca essa distância Senão, matava esse cara Nossa, olha a quantidade de inimigo, cara Vamos ter que rushar, galera Pra cima deles Senão a gente vai morrer Provável que a gente tem que matar o comandante deles ali Que foi pro lado ali pra não tomar a névoa Se aproveitar da burrice dos caras que vão pro lado ali e se molham Machadada Analisa esse cara aqui Quando o seu coração começa a correr, calma e faça um momento Ahm Mata esse cara aqui Pra cima deles Putz, esse cara tá com pouca vida, mano Barola Ficar com pouquíssima vida Isso me deixa com uma raiva, mano Oh, Light Lenda-me sua força Ahm Purificação do Eden Não, peraí Hino de cura Topa ele de uma vez Dá um tiro distante aqui nele Só pro cara poder Só pra gente poder andar Ficar muito ruim de andar Aconselhado Vem pra cá com o Albrecht Ciclone Lar de fogo Luz torrencial Irmão, tu vai tomar ciclone Vai se arrepender de ter traído a gente, maluco Nossa, Martiali vai apanhar Nossa, Martiali vai apanhar O Robin não vai morrer, né Eu não acho que o Robin vai morrer Sendo sincero Luz restauradora no Robin Luz restauradora no Robin Cheguei 28 Cara, o Linardi não ataca O Linardi não consegue atacar Vamos vir pra cá Vai rolar porradaria agora Beleza, a gente purifica o Eden Ele anda Eu sabia que ele ia atacar ela, mano Não, 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 não Fudeu Errou 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 Errou, galera Vamos fazer isso Ok Ok Não vou matar, mas... Toma. O Ballastar cercou a gente ali, mano. Atira aqui. Finaliza esse poroche aqui. Cara. Vem cá, velho. Silencia esse maluco aqui. Ignora ele. Larga ele ali. Para ficar só na escuridão. Pense profundamente. Acta rapidamente. Como você comandou. Ah, jogo. Chuva torrencial vai matar um e dar dano nos outros. Crítico. O problema é que a gente suja o chão ali, quando usa chuva torrencial. Ciclone para finalizar o arqueiro. Não tem muita escolha aqui não, cara. Eu vou fazer o que eu posso. Purifica o Eden. Quem precisa passar pelo portão? O próprio Eden? Acho que é ele que precisa, né? Passar pelo portão. Deve ter sido mais cuidadoso. Não é que todo mundo pode ser perdido. Que isso, cara. Ela vai morrer. Deixa eu ver se eu consigo curar ela aqui. Putz, a Marti L vai morrer. Estamos ferrados aqui, galera. Arqueiro vai atirar nela. Nossa senhora. A gente vai ter que usar o botão undo aqui. Ela vai morrer, ela. Meu Deus do céu. Espera, ela morre de verdade? Só pra gente ter uma certeza aqui. Se ela não morrer de verdade, a gente só vaza pelo caminho ali e tchau. Porra, agora o Gilbert caiu também. Putz, puta merda. Meu rosto. Eu acho que eles não vão morrer de verdade na batalha, né? Eles morrem na história, provavelmente. Apenas na história, né? Se eles tiverem que morrer. Nossa, mano. Eu vou escapar. Putz, puta merda. Não dá pra fugir ainda, não. Caralho, não dá pra fugir ainda, não. Ferrou. Não dá pra fugir ainda, não, mano. Eu sei que já desce pra fugir, não dá, não. Você tem que fazer, Cap. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Como é que fode dessa merda? Qual que é o objetivo aqui nessa luta? Eden alcança o objetivo. Beleza. Se a gente purificar o desgraçado, ele consegue fugir. Acredito eu. Mas não tem como purificar ele. A Lady Michelle. Ou tem como, deixa eu ver aqui. Frente fria nesse maluco aqui. Se a gente matar esse cara, a gente ganha algum item, né? Provavelmente. Ih, não tem como, mano. Ou tem como purificar o Eden? Porra, Eden. Tá de palhaçada. Tu tá muito longe, Eden. Ah, meu Deus do céu, Eden. Ah, filho da puta, defendeu. Como você comenta. O cara defendeu a flechada, cara. É um arrombado. Beleza, derrotamos o Godfrey. Armadura de placa resistente. Ah, mano, o Eden não consegue fugir. Se o seu sangue é quente, mantenha sua cabeça calma. O Eden não consegue, não. Todo mundo foge, menos ele. É um idiota, cara. É, se for seguir a história, não dá, né? Pra fugir. Já era. Defende aqui. Ih, tu, foge? Ah, não tem como, galera. Só o Eden. Todo mundo vai cair e só o Eden vai conseguir fugir. Não tem o que fazer aqui. Vamos só fugir, então. Foge pra cá. Porra, tô pesadão por causa da água, mano. Caralho. Hino de cura. Graça radiante. Não tem nem como dar dano aqui em alguém. Luz restaurar. Vamos topar quem tá na merda só pra eles demorarem mais a morrer, galera. O objetivo principal é o Eden fugir, então... Vamos lá, vamos ver os nossos amiguinhos morrendo agora. Ciclone no Robin. O que importa é o Eden sobreviver. Vamos pular isso aqui, na moral. Pronto, pulamos. Pula. Ah, o Brecht caiu no chão. O outro caiu no chão. André tá viva, não sei como. Dália, o Po também. Ah, não. André caiu também no chão. Não tinha nem como, galera. Impossível. Tá, o Eden tá vivo. Tchau. Tchau. Ué, cheguei no objetivo. E aí? E aí, jogo? Cheguei. Cheguei. Não se preocupe sobre mim. Eu só preciso de um segundo. Tchau. Vitória. Caramba, mano. Ah, todo mundo pôde nível. Todo mundo que ficou em pé pôde nível. Meu Deus do céu, mano. Que missão difícil essa daqui. 30, 31, 29, 28. Beleza. Caramba, mano. Traição do Ballastar, galera. Que filha da mãe, velho. Putz, esse era o começo do jogo, mano. Ah, não. Não. NÃO, CARA! NÃO! Ele matou o Leon, cara! O que é isso? Você não precisa se descer de risco. Você vai se juntar com ele. O que é isso? Eu confia em você. Eu me pergunto, você e eu compartilharámos o mesmo destino? Eu me pergunto, você e eu compartilharámos o mesmo? Eu me pergunto, você e eu compartilharámos o mesmo? Ah, galera, é aquilo, né? Viturinho pôr de nível, beleza. Bom, galera. Acabou, mano. Vamos encerrar o jogo por aqui. Tem uma cartinha. Blá, 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 blá. Essa era uma carta do Leon, do nosso irmão, mano. Vamos ler ela e encerrar o vídeo, galera. Oi, idiota. Sei que tem que chamá-lo de subcomandante ou campeão supremo, ou sei lá que outro título você terá quando ler isso aqui. Mas já que logo estaremos indo para casa, ou construindo nosso novo lar, achei que era hora de alguém começar a botar a sua cabeça num lugar. Especialmente porque você anda tão ocupado que eu tenho que escrever uma carta para falar com você. Enfim, só queria avisar que eu me demito, não agora. Mas assim que as coisas se acalmarem, eu tiver certeza que você não corre perigo de ser degolado. Meu Deus, mano. Nada pessoal, só estou cansado de todo esse horror. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei que estou preparado para o que der e vier. Estava pensando em pegar um pouco de dinheiro que ganhamos e finalmente abrir uma padaria. Isso ou voltar para a luneta. Ainda não me decidi. Se quisesse meu sócio, seria bom ter um espadachim de aluguel para pegar mercadorias para mim. Mas se estiver ocupado sendo herói, eu entendo. Você sempre será meu irmão, mas seu destino é diferente do meu. Seu caminho passa por lugares que o meu não alcança. Não adianta chorar, a vida segue. Se precisar mesmo de mim, sabe onde me encontrar? Leon. Puta que pariu, galera. Essa foi a primeira e única carta que eu li do jogo só porque era do Leon e porque ele morreu, tá? Se o Leon tivesse escrito outra carta antes de morrer... Sei lá, essa aqui ele escreveu antes de morrer, né? Mas a gente leu só depois. Bom, galera, obrigado por terem assistido. Caralho, mano. Banquete de sangue, hein? Perdemos o Leon. Eu nem sei se todos os personagens estão aqui, tá? Vamos vir aqui, ó. Acho que tá todo mundo aqui menos o Leon. Tá todo mundo aqui menos o Leon. O Leon morreu de verdade, mano. Ah, não. Tá aqui, ó. Ele tá aqui ainda. Só que ele não aparece. Forasteiro. Que estranho. Ok. Bom, galera. Tchau. Obrigado por terem assistido. Falou. Tchau. Tchau.